Ele passa que passa, leva melhor. Golaço! Mandou de lá mesmo, que gol! Joga a luva, goleirão! Deu pra chegar não, é? Joga a luva! Afastou o mal, o cruzamento, a bola ainda tá viva! Golaço! Mandou de lá mesmo, que gol! Joga a luva, goleirão! Deu pra chegar não, é? Joga a luva! Joga a luva, goleirão! Joga a luva, goleirão! Joga a luva, goleirão!